PASSATEMPO 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 VIDRO 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 STÉRIUM 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 ASSIM 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 NECESSÁRIO 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 CACHORO Cachorro 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 Amizade 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 Criança 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 Estalar 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 Rose 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 Passatempo 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 Vidro Vidro Estéreo Estéreo Assim 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 Necessário Necessário Cachorro 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 Amizade 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 Criança 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 Estalar 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 Rude 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 Onça 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 Corrida 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 Multidão Libra 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 Cantares 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 Curioso 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 Carimbo 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 Refeição 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 Científico 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 Nós 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 Onça Corrida 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 Multidão 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 Libra 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 Cantares 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 Refeição Científico Científico Nós Nós Dificuldade 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 Calma 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 Convite 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 Herói 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Em 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 Nho 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 Nenhum Nenhum Acima 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 Mascarar 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 Dificuldade Calma Calma Convite Convite Herói Herói Para trás Para trás Em Em Nenhum Nenhum Acima Acima Mascarar Mascarar Formiga Formiga Se 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Poluir 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 Explorar 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 pé 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 joalharia 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 brilhante 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 chocar 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 crescimento 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 miserável 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 C C Apoio, suporte Apoio, suporte Poluir Poluir Explorar Explorar Pé Pé Joalharia Joalharia Brillante Brillante Chocar 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 Crescimento Crescimento Miserável Característica 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 Parlamento 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 Nós 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 Humor 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 Até 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 Concentrado 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 Falta 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 Falta. Falta. Indentar. 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 Presente. 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 Desenvolvimento. 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 Característica. Característica. Parlamento. Parlamento. Nós. Nós. Humor. Humor. Até. Até. Concentrado. Concentrado. Falta. Falta. Intentar. Intentar. Presente. Presente. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Romance. 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 Hora. 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 Livro. 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 Todos. 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 confundir 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 relativo 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 propósito 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 trabalhos 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 aceitar 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 lida 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 romance romance hora hora livro livro todos 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 confundir 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 relativo 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 lida se precisar isso em breve lida 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 Evalha 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 Erranço 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Geneticamente 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 Mensagem 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 Conteúdo 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 Pots 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 Clima 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 Trancar Trencar 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 Numeas 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 Meio ambiente. Geneticamente. Geneticamente. Mensagem. Mensagem. Conteúdo. Conteúdo. Pote. Pote. Clima. Clima. Trancar. Trancar. Nomear. Nomear. Profundo. 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 Recibo. 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 Habilidade. 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 Vela. 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 I. 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 Sveir. 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 Força. 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 Exatamente! Suspiro 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 Valioso 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 Profundo Profundo Recibo Recibo Habilidade Habilidade Vela Vela I 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 Engraçado 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 Charme 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 Eleção 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Mundo 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 Robô 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 Coleção Coleção Importam Importam Juntos Juntos Fabricante Fabricante Engraçado Engraçado Charme Charme Eleção 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 Cópia de Cópia de Mundo 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 Robô 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 Pastores 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 Falha 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 Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Postar 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 Sobre 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 Luva 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 Piedade 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 Superfície 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 Desajo 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 Gurjeta 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 Pastor 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 Falha Falha Arranha Arranha Céu Arranha Céu Postar Postar Sobre 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 Superfície. Desejo. Desejo. Grugeta. Grugeta. A. 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 Du. 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 Guia. Guia. Guia Guia Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Morte 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 Campanha 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 Aranha 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Genético 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 Droga 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 A Do Do Guia Guia Jardins Lógico Jardins Lógico Morte Morte Campanha Campanha Aranha 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 Em direção a Em direção a Em direção a Genético Genético DROGA DROGA PASSEIO 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 TELA 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 ASSUSTADOR 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 TENTATIVA 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 RESGATAR 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 BASTANTE 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 PERMANECER 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 PREÇO 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 RESTAURANTE 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 Estrondo Passeio Passeio Tela Tela Assustador Assustador Tentativa Tentativa Resgatar Resgatar Bastante Bastante Permanecer Permanecer Preço Preço Restaurante Restaurante Estrondo Estrondo Oxigênio 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 Partida 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 Esmagaz Esmagar Esmagaz 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 Enterrar Embruso 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 Também 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 Letizo 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 Faço 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 Leão 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 Oficina 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 Oxigênio Oxigênio Partida Partida Esmagas 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 Enterrar Enterrar Embruso Embrulho Embrulho Também 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 Latido 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 Faço 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 Leão 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 Oficina 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 Roda 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 Lixo 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 Pureta Pua'ta Fjolha Roda Fjolha Folha Enigma 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 Jeleia Jeleia Gileia Gileia Sombrio 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 Selvagem 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 Estabucer 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 Aventura 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 Roda Roda Lixo Lixo Poeta Poeta Folha Folha Enigma Enigma Geleia Geleia Sombrio Sombrio Selvagem Selvagem Estabelecer Estabelecer Aventura Aventura Compartilhar 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 Indicar 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 Mostro 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 Referir-se 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Louco 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 Venir 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 Salgado 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 Quanto 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 Automóvel 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 Compartilhar 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 Indicar 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 Mostro Mostro Referir-se 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 A não ser que A não ser que Louco 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 Venir 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 Salgado 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 Conto Conto Automóvel Automóvel Descansa em paz Descanso em paz Assistência 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 Reserva. 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 Maravilha. 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 Oriental 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 Afiado 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 Educado 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 Atenção 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 Grama 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 Bastão 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 Descansa em paz Descansa em paz Assistência 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 Reserva Reserva Maravilha Maravilha Oriental 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 Afiado Afiado Educado Educado Atenção 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 Grama Grama Bastão 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 Explosão 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 Não mais. Prova. 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 Sangue. 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 Para. 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 Mês. 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 Interruptor. 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 Posso. 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 De. 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 Evita. 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 Explosão. 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 Não mais. Não mais. Prova. 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 Sangue. Sangue. Para. Para. Mês. Mês. Interruptor. Interruptor. Posso. 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 De. De. Evita. 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 Presa. 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 Metavol. 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 Helicóptero. 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 Susto. 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 Péle. 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 Engenheiro. 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 Galão. Galão. Galão Galão Vêspera 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 Palácio 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 Eco 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 Pressa 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 Metabol Metabol Helicóptero 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 Susto 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 Pelo Pelo Engenheiro Engenheiro Galão 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 Vêspera Vêspera Palácio Palácio Eco Eco Arremesso 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 Faculdade Ano 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 Deixei 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 Plação 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 Esfarrapado 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 Uma 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 Descordar 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 Recitar 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 Casamento 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 Arremesso 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 Faculdade Faculdade Ano 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 Deixei 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 Plação Plação Esfarrapado 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 Uma 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 Descordar 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 Recitar 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 Casamento Casamento Mosca 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 Completo 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 Agência 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 Favorito 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Piloto 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 Diferente 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 Traço 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 Flutuador 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 Cheiro 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 Mosca Mosca Completo Completo Agência Agência Favorito Favorito Esboço Projeto Esboço Projeto Piloto Piloto Diferente Diferente Traço Traço Flutuador Flutuador Cheiro 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 Estado 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 interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Projeto 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 Ovalha 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 Caverna 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 Placa 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 Princesa 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 Brilho Brilho Balanço 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 Expedição 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 Estado Estado Interpretar mal Interpretar mal Projeto Projeto Ovelha Ovelha Caverna Caverna Placa Placa Princesa Princesa Brilho Brilho Balanço Balanço Expedição Expedição Microfone 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 Comprimido 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 Realmente 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 Relógio 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 Marinheiro 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 Salut Marinheiro 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 Lembrar 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 Aferir-se 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 Separado 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 Sensato 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 Erros 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 Microfone Microfone Comprimido Comprimido Realmente Realmente Relógio 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 Marinheiro Marinheiro Lembrar Comprimido 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 Arroz, urgente, 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 urgente. A regra, parceiro, parceiro, parceiro. Parceiro Nuvem 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 Função 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 Divicar 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 Aceita 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 Padronizar 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 Engenharia 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 Justa 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 Urgente Urgente Regra 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 Parceiro Parceiro Nuvem 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 Função Função Divicar Divicar Aceita 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 Padronizar 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 Engenharia Engenharia Justa Justa Conchão 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 BIS 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 Bif Esboço 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 Transiunte 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 Advertir 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 Armã 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 Cliente 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 Siena 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Culpa 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 Conchão 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 Bif Bif Esboço Esboço Transiunte 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 Advertir Advertir Arma 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 Cliente 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 Siena 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 Ciena Vida do pé Vida do pé Vida do pé Culpa 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 Lixo 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 Salto 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 Ilha 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 Perto 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 Sorriso 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 Nascimento 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 Vista 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 Ordenar 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 Do mar Do mar Do mar Célula 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 Lixo Lixo Salto Salto Ilha Ilha Perto 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 Sorriso 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 Nascimento Nascimento Listo 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 Ordenar 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 Célula Osso 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 Reciclar 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 Topo 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 Respirar Respirar Respira Respira Tempestade 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 Cabelo 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 Pulgar 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 Hospedeiro 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 Sucesso 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 Osso. Osso. Reciclar. Reciclar. Topo. Topo. Respirar. Respirar. Tempestade. Tempestade. Cabelo. Cabelo. Polegar. Polegar. Hospedeiro. Hospedeiro. Sucesso. Sucesso. Definitivamente. Definitivamente. Cajado. 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 Solteiro. 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 Que. 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 Grávida. 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 Fraco. 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 Braço. 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 Planeta. 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 Doença. 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 Terra. 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 Marizo. 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 Cajado. Cajado. Solteiro. Solteiro. Que. Que. Grávida. Grávida. Fraco. 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 Braco. 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 Tranter. Planeta. Doença. Doença Terra Terra Marido Marido Dimit 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 Poder 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 Capítulo 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 Jarro 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 Trimestre 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 Tudo Linha 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 Relação 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 Fábula 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Dimitri Dimitri PODER 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 CAPÍTULO CAPÍTULO JARRO JARRO TRIMESTE 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 TUDO TUDO APTE LH ère Electric LH vraiment unsparency tropiques Farem TITUDE 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Frequência 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 Inferior 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 Equipamento 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 Pensar 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 Grito 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 Tradicional 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 Reescrever 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 Abuso 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 Golfe, 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 Deslizar, 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 Deslizar. Frequência, Frequência, Inferior, Inferior, Equipamento, Equipamento, Pensar, GRITO, GRITO, TRADICIONAL, TRADICIONAL, REESCREVER, REESCREVER, ABUSO, ABUSO, GOLFE, 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 DESLIZAR, DESLIZAR, MORTO, 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 MORTO. RUTEIRO 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 MOLHADO 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 EXPERIMENTARES 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 QUALIDADE 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 CONSCIENTE 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 GOLPE 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 POLUIÇÃO 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 TURISTA 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 Precisar Precisar Morto Morto Roteiro Roteiro Molhado Molhado Experimentares Experimentares Qualidade Qualidade Consciente Consciente Golpe Poluição Poluição Turista Turista Precisar Precisar Instantáneo 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 Vida 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 Aldeia 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 Favôr 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 Dôr 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 Unstidáneo Unstidad Undistidáneo Unstidad Unstidad O O O Concha 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 Desenhar 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 Instantáneo Instantáneo Vida Vida Aldeia Aldeia Favor Favor Dour Dour Pombo Pombo Honestidade Honestidade O O Concha Concha Desenhar Desenhar Tópico 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 Aro 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 Surpreender 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 Cidadão 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 Responder Responder Condição 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 Dispositivo 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 Balão 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 Pecote 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 Unir 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 Tópico Tópico Aro Aro Surpreender Surpreender Cidadão Cidadão Responder Responder Condição Condição Dispositivo 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 Balão Balão Pecote 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 Unir Unir Fada 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 Contemplar 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 Levantar 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Sexo 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Representar 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 Pia 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 Suparação 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 Fada Fada Sério Sério Contemplar Contemplar Levantar Levantar Mais velho Mais velho Sexo Sexo Assine com a cabeça Assine com a cabeça Representar Representar Pia Pia Superação Superação Imaginação 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 Agora 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 Interromper 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 Frase 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 Câmara 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 Sofra 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 Torta 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 Órgão 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 Médico Médico Imaginação Imaginação Agora Agora Interromper 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 Prejuízo Prejuízo Sofra 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 Torta Órgão 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 Médico 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 Reclamar 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 Transmissão 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 Círculo 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 Discar 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 Energia 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 Massa 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 Borda 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 Destruíte-se 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 Laço 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 Atraente Atraente Reclamar 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 Transmissão Transmissão Círculo Círculo Discar Discar Energia 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 Massa 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 Borda Borda Destruíte-se destruir laço laço devidamente 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 pequeno 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 fosse 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 você um negócio um negócio um negócio um negócio cooperação 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 quer 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 diretor 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 Continente Corrigir 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Devidamente Devidamente Pequeno Pequeno Você Você Um negócio Um negócio Cooperação Cooperação Quer Quer Diretor Diretor Continente Continente Corrigir Corrigir Nave espacial Nave espacial Graduado 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 Kukar 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 Mecaco 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 Dobra 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 Submarino 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 Trigo 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 Bem-sucedido Sentar 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 Membro 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 Negligência 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 Graduado Graduado Colocar Colocar Macaco Macaco Dobra Dobra Submarino Submarino Trigo Trigo Bem-sucedido Bem-sucedido Sentar Sentar Membro Membro Negligência 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 Rápido 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 Desempenho 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 Capacete 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 Despacho 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 Nem 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 Ra 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 Metade 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Amostra 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 Público 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 Rápido 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 Desempenho 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 Capacete 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 Despacho 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 Nem 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 Rã 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 Metade 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 Jardim da Infância 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 Negativo Negativo Visita 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 Perigo 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 Avançar 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 posição 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 lobo 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 Basquetebol 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 Mudança 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 Marinho 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 Ao lado Olavo 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 Negativo Negativo Visita Visita Perigo Perigo Avançar Avançar Posição Posição Lobo 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 Basquetebol Basquetebol Mudança Mudança Marinho 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 Olavo 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Isto 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 Idioma 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 Único 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 Silencioso 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 Orgulho 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 Suavemente 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 Opinião 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 Resposta 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 Ficar de pé Ficar de pé Isto Isto Idioma Idioma Único Único Silencioso Silencioso Orgulho Orgulho Suavemente Suavemente Prisão Prisão Opinião Opinião Resposta 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 Futuro 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 Arquiteto 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 Gerente 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 Esperança 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 Alvorcer 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 Quiloroso 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 Parece 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 Amgrontage 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 Ferro 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 Toro 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 Futuro Futuro Arquiteto Arquiteto Gerente Gerente Esperança Esperança Alvorcer 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 Quiloroso Quiloroso Parece 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 Amgrontage 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 Ferro 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 Toro 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 Obrigado.